Olá pessoal do canal de Chico Abelha, meu nome é Marisa, eu sou de Santa Catarina, moro no litoral, nascida na Serra Catarinense, em Lages. Gostaria de apresentar um vídeo que vem a seguir, da Dona Maria dos Prazeres, a minha mãe. Um vídeo que foi feito, inspirado no canal de Chico Abelha, o qual eu conheci alguns anos atrás, quando aumentou muito no meu coração o desejo de morar no sítio, na roça. Ainda não consegui realizar esse desejo, mas depois que eu conheci esse canal, minha vontade aumentou ainda mais. Eu me apaixonei à primeira vista pelas postagens do Chico Abelha, pela maneira que ele vive, né? E aí estive na casa da minha mãe, agora mês passado, e fiz um vídeo, ela contando um pouquinho, tá? Um pouquinho da vida dela na roça. Ela tem uma história maravilhosa. Esse vídeo que está a seguir, baseado assim, mais ou menos na mesma linha do Chico Abelha, é maravilhoso. Vocês vão gostar muito. Um abraço, nós estamos começando mais um ano, que seja um ano com saúde, né? Precisamos de esperança, paz e muita saúde. Abraço. E aí morria um boi. A terra que vocês moravam não era de vocês? Não. E sempre morre muita criação, né? Aí quando morria, os bichos, claro, já inimino, né? A gente ia lá, juntava os ossos nos campos, trazia só o osso limpinho. Daí a mãe mandava nós cortar de machado, encher um tacho. Não era panela, era tonel. Aquele que a senhora falou que era cortado no meio? Tonel cortado no meio. Tá, o mesmo tonel que fazia o sabão depois, primeiro fazia, tirava gordura. Sim, a gente botava ali, cozinhava na jaca adequada, tirava gordura. Quando o osso estava limpinho, já desmanchando, a gente tirava o osso. Geralmente a mãe jogava em roda de fogo ali, aqueles osso, né? E limpava aquela água, gordura que sobrava. A gente tinha que coar, deixar limpinho para não ficar farelinho. E ia botando adequado. O processo era ir fervendo e botando adequado, fervendo e botando adequado. Até que ele começava a engrossar. Quando ele começa a engrossar, não tem mais gordura. Aí é só... Aí é só a gente ficava ali três dias, quatro, sei lá quantos, fazendo fogo e apurando. Mãe, mas vocês eram crianças e cuidavam de fogo e de panela de sabão. Sim, porque a mãe... Imagina, a mãe tinha dez filhos e dois adotados. Como ela ia conseguir? A mãe tinha que lavar, cozinhar. E nós cuidava, um dia um cuidava, outro dia outro cuidava, de fazer fogo, de buscar lenha no mato, de ir cozinhando. Então a mãe só dizia para nós, ó, tem que ficar ali para que ele sobe e derrama. Então a gente tinha que ficar fazendo fogo, pouquinho. Se ele fervia, a mãe tinha que arredar o fogo. Porque era um tonelo, né? A Marisa não tinha cobrinha mesmo. Ah, mãe, mas vocês com onze anos tinham noção dessas coisas? Nove anos nós tínhamos noção. Nem era onze. Bota uma criança com nove anos agora para cuidar de panela. Não tem como. Nove anos nós íamos atrás do lucro. Nós íamos buscar arroz na roça para sacar no pilhão. Nós íamos buscar epim, lavar, ralar, para fazer polvilho. Mas fazia tudo isso, milho verde, a gente colhia milho verde, ralava para fazer pamonha, polenta, cuscuz, dá para fazer tudo, né? Milho verde ralado. Mas fazia tudo isso. E como é que fazia polvilho? O quê? Como que fazia polvilho? Polvilho a gente colha o epim, ele tem que ser fresquinho. Rala uma bacia grande. Quando ele está ralado, a gente põe um pouco d'água, muito pouco, só que emparelha a água no epim, sabe? No ralado. Aí deixa um pouco para ele soltar, depois põe numa peneira. Hoje em dia não é peneira, no caso, né? Depois põe numa peneira para ele coar. Falar em peneira, eu lembro quando era criança que a senhora fazia chapéu de palha. A senhora sabia fazer tipiti para filtrar o polvilho? Sim, era peneira. Era aquela rasa? Sim. Mas tem um negocinho que ele é comprido, tipo funilzinho, que era feito também. A gente fazia várias coisas de taquara, balaio, peneira, cesto para carregar na roça, milho e cesto, escavalo, né? E quem ensinou a senhora a fazer? Pai, mãe. Se a senhora fosse pegar agora para fazer de novo, será que a senhora conseguiu fazer? Não sei, eu acho que sim. Porque a gente tem que pegar a taquara, saber lascar, saber, né? Nós ajudamos para fazer tudo. E é verdade que tem época para colher a taquara? Tem que ter época, porque senão ela fica dura e quebra tudo, caramba. A senhora falou ontem que pegava, voa dava uma bolinha de sabão de cinza para vocês lavarem a roupa lá no rio. Nós era sempre duas, cada uma levava uma bolinha e às vezes nós levávamos, a maioria ela mandava espiar levar, porque era trouxa, porque nós não podíamos levar. Nós ficávamos o dia inteiro, porque era longe, mas não sei a distância, mas era longe. A gente ficava lá o dia inteiro estregando, ela mandava comida lá para nós. Que nós tínhamos que passar o sabão, estregar, estender tudo na grama, depois estregar de novo, né? Tá, mas que idade que a senhora tinha quando disseram fazer isso? Nós começamos, todos nós começamos a trabalhar os nove, Marisa. Nove, dez, tipo assim, antigamente a gente com doze anos era adulto, fazia tudo. Ia para a roça, puxava junta de boi para o pai lavrar. Mas fazia isso. E o que que ia para, quando vocês iam lavar roupa, o que que ia de comida, o que que a vó mandava de comida? Ah, o que tinha, o que ela fazia. Um dia era canjica com leite, um dia era, sei lá, cuscuz com ovo. O que a gente colhia na roça era o que a gente colhia. O pai só comprava para nós, tipo assim, o açúcar, às vezes, quando não tinha cana. Quando tinha cana, ele mesmo torcia a cana, fazia melado. Não sei, sei que ele torcia aquelas canas, tirava um balde, fazia melado, endossava as coisas. O que seria o processo depois do açúcar mascavo. Não fazia o açúcar mascavo, fazia o melado. Fazia o melado. E quando, daqui da cidade, quando ele ia viajar, porque ele botava os, como é que é, as bruacas nas mulas, ia viajar. Que no caso ele dizia que ia para a Serra Abaixo, devia ser Florianópolis. Então ele descia a Serra do Rio do Rastro, nas mulas. Mas levava muito tempo, mãe, porque aquela serra é 28 quilômetros. Eu acho que o pai levava uns 15 dias quando ele saía. Só? Para voltar. Porque daí ele vinha, daí o pai plantava fumo. Aí ele trazia as bruacas cheias de fumo, sabe? E daí ele levava para nós, o que que ele levava? Açúcar, farinha de mandioca. O vô descia para a capital com as bruacas cheias de fumo. Levava açúcar, café, sal. Essas coisas que a gente não produzia lá, sabe? Então vocês tomavam café? Café mesmo? Isso, café mesmo. Ah, e a senhora contou que a vó torrava, como era mesmo o processo? A mãe torrava, o pai não comprava café como se compra hoje, era grão verde. Sabe? Verde, verde, assim, a cor verde, grão. Daí a mãe torrava, a gente torrava, no caso, nem era a mãe, a maioria era nós, numa panela igual aquela ali, bem torrada, até ela ficar bem preta. Aí a gente queimava o açúcar, era o mesmo, era meio a meio, se era um quilo de café, era um de açúcar. E socava um pilão bem socadinho, socando e peneirando, socando e peneirando, até passar tudo. Pense na delícia. Era o processo de açúcar queimado também? Ah, mas não tinha açúcar na época, como é que fazia? Era só torrado? Não, era o amarelo queimado. Era só o amarelo queimado. Branco, olha, eu conheci açúcar branco muito depois. Mas então o vô trazia da capital açúcar amarelo. O melado era para adoçar o café e o açúcar amarelo... O melado a gente usava para tudo que precisava. E o açúcar amarelo era só para torrar o café? Era, mas para torrar o café, porque o melado não dava, até, eu lembro uma vez que a mãe tentou, mas ele deu certo. Para torrar o café. Mas o melado a gente usava em tudo, é uma delícia de bom. É, perdeu-se, né? Usava em tudo, tudo mesmo. Na época, a gente se criou, Marisa, até quando eu tinha, até que eu vim trabalhar para a cidade, que já era, acho que devia ter já uns 17, não lembro bem. A gente fazia tudo em casa. A gente, nessa época, principalmente, a gente ia na roça, puxava os galhos do arroz, que ele já estava amarelo, e botava, ele secava um pouquinho assim no sol. E a gente botava no pilão e, ó, tinha que pegar cedo para o meio-dia, aquele arroz está esculhido. Tinha que socar, peneirar e escolher o que sobrava com o calço. Ah, por isso que aquele calço lá, se o arroz é com casca ou sem casca, pode seguir o interro, que dava trabalho para comer um arroz. Como dava. E vocês plantavam o arroz, colhiam, descascavam? Era de tudo, era oipim, arroz, batata doce, de tudo, amendoim, que eu plantava. Eu lembro que o tio Adão plantava amendoim quando eu ia para lá nas férias. De tudo, a gente plantava de tudo. A terra que vocês moravam não era de vocês? Não, era uma terra arrendada. Tipo assim, o pai plantava, o pai colhia lá, na época era cargueiro. Se ele colhia 50 cargueiros de milho, eu acho que um terço era do dono da terra. Se colhia, vamos supor, 20 sacos de feijão, um terço era do dono da terra. Tudo o que a gente colhia, menos as nudezas, não é claro? Mas feijão, arroz, trigo, tinha mais alguma coisa. Vocês plantavam trigo? Muito trigo, mas plantava que dava para comer o ano todo. Vocês plantavam trigo? Sim, muito trigo. Nossa, nós tínhamos essa área de trigo assim que você olhava no meio final. Mas era tudo na enxada, nós nunca tivemos um trator, mas tinha a junta de boi, né? Só que o arado, ele só vai em terras boas, né? Quando é terra de toco, pedra, ele já não vai. Daí era enxada? Daí era enxada. E as mulheres, as filhas, iam para a roça, para a enxada? Tudo nós ia, eu lembro que era uma pirralha e eu puxava, tinha dia que o pai, era para nós ir para a aula, o pai dizia assim, não, hoje não dá para ir para a escola porque eu preciso de fulana para puxar os boi para mim. Era assim. E a avó deixava vocês irem para a roça? Eu lembro que uma vez a mãe falou, uma vez a mãe falou, mas você tem os guri, porque você leva as meninas, elas são meninas. Eu lembro que o pai disse assim, elas são meninas, mas elas precisam aprender a trabalhar, porque se um dia elas casar com um homem que não tem a capacidade, não foi isso que ele disse, né? Para sustentar, elas sabem trabalhar, elas não vão precisar fazer nada errado, porque elas sabem trabalhar e ganhar a vida delas. Nossa, que sabedoria que o vô tinha. E o pai era analfabeto, e ela sabe fazer qualquer coisa. Falar em analfabeto, quanto tempo a senhora estudou? A gente ficou num período de seis meses, a gente entrou, quando começou a ser de novo a gente parou, mas nesse período a gente ia, tipo assim, hoje tinha que arrancar feijão, não tinha que arrancar feijão, ninguém ia. Amanhã tinha coisa de emergência, sabe? Tinha trigo para maiar, de manguar, porque ninguém ia. Então, acho que de uma férias na outra, durante esses seis meses, devia ser, eu não sei, a gente não foi nem a metade. Era eu, o João Maria e a Lúcia que eram nós três. Os outros já tinham ido? Não, os outros nem foram. Nossa, mãe, só os mais novos foram para a escola? É, os outros tinham que trabalhar mesmo. Sobe mais velho, não. Tá, mãe, mas nesse período a senhora foi alfabetizada e a senhora faz conta de cabeça que ninguém faz nessa geração agora. A senhora é boa de divisão, é boa de porcentagem, é boa de fração, a senhora tem... Não, a gente... Como que aprendeu tão rápido? O pai, não sei, Marisa, a gente... as professoras eram bem mais esforçadas também. E nós também sabíamos que nós tínhamos que aproveitar o tempo que nós podíamos ir, né? A gente dava proveito 100%. A gente aproveitava e estudava em casa, sabe? Porque tinha o meu... aquele meu irmão, Cristiço, lá, o Vino. Quando ele foi morar com nós, ele devia ter uns 10, 11 anos e ele sabia ler muito bem e escrever, porque ele tinha tido aula, ele veio para o Joaçaba, a mãe dele era de lá, né? Foi o tio Vino que serviu o exército? Foi. E daí ele ajudava nós, tipo assim, as coisas que nós não... Ah... É, tarefa, coisinha, ele ajudava. Ele tinha mais conhecimento. É, ele devia ter estudado uns 2 anos já, eu acho. Daí a gente, sei lá, eu... A Lúcia aprendeu, eu acho que tem menos que eu, sabe? O João Maria aprendeu mais do que eu, ele era mais novo. E eu, na época, eu não conseguia ler corretamente, sabe? Era muita... E depois eu fui... Foi aprendendo, se esforçando. Porque aí a gente foi ficando mais grande, o serviço foi apurando mais, né? Aí o voo exigia mais ainda, porque tinha mais força já para trabalhar. Assim, ó, um dia de hoje, tinha lá um monte de feijão que estava seco. Então tinha que colher, arrancar aquele feijão, amarrar no milho para secar, para amaiar, porque se tivesse uma chuva, ele ia nascer, ia se perder, né? Então tinha que juntar todo mundo e trabalhar. E o voo tirou vocês da escola ou vocês já não foram mais? Não, daí a gente... Daí a gente começou a apurar mais serviço, a gente quase não caía e a gente acabou mais. E tinha calçado para ir para a escola, mãe? Não. Nós tinha, naquela época, era uma aspargatinha de pano com barbante embaixo. A sola era barbante, assim, volteadinha, sabe? Daí como nós íamos, acho que uma hora ou mais a pé no meio dos matos, a gente ia de pé no chão, levava ela na mão para não sujar. Quando chegava lá perto, a gente achava uma aguinha lá ou a grama, limpava bem o pé com a sola, para entrar na sola. Porque se nós fôssemos todo dia com aquele cansado, ninguém ia se estragar. E tinha roupa especial que ia para a escola ou ia com a da roça? Não, nós tinha uma sainha azul que é mais feita e uma camisinha branca que é mais feita. A avó fazia a roupa de vocês? A gente estrava. Cada uma tinha uma peça só, cada uma tinha uma saia, cada uma tinha uma blusa, cada uma tinha uma calça. Então a gente tinha que chegar, lavar, estender lá para se arranjar, para secar. E no inverno? Ou vocês não foram na escola no inverno, foram no verão? Não foram no inverno, mas só não foi o tempo mesmo. Eu acho que eu não fui sem mesmo. E o tecido que a avó fazia a roupa, ela comprava na cidade? Aí quando colhia o milho ou o feijão assim que vendia, o pai pegava dinheiro, ele ia na cidade. Aí ele levava o que é mais de dia, né? Tipo assim, uma camisa, daí era comprado assim, ó. O tecido para vestido, para camisa, para calça, para os homens, para as mulheres, era comprado um tecido só, sabe? Todo mundo da região... Estadinha, não fazia camisa, vestido, fazia para todos. Os vizinhos sabiam que vocês eram tudo irmão, por causa da roupa. Eu era. E a avó costurava na mão, ela tinha máquina? Ela tinha uma máquina, aquela pretinha assim, que ela... Às vezes dá o sobrinho, quebrava a agulha, né? Eu imagino que eu ia vir na cidade comprar uma agulha. Daí quando não tinha, ela costurava na mão. Mas para ir na mão, melhor que uma costura de máquina. É, eu acredito, porque tinha que aguentar, né? Aguentar o trabalho da roça, aguentar vocês esfregar a roupa na... Não era a tábua que vocês esfregavam a roupa, era na pedra? Não era a tábua, eu jogava uma tábua na beira do rio e a gente entregava. Uma tábua, a tábua, né? Pegava uma tábua de madeira e botava... É, uma tábua, tinha que se armar na beira do rio, né? E a gente ia pegar a roupa. E o sabor que nós usávamos era só esse, não tinha mais nada, nada, nada. Pô, mãe, os filhos que a avó teve, a senhora chegou a ver os mais novos nascer, foi de parteira? Foi. A mãe teve todos os filhos, 10, 15 anos em casa. Ela não se conheceu a maternidade. Mas ela teve ajuda de alguma parteira? Sim, ela teve, sempre tinha, né? E eu lembro quando eu era criança que a senhora botava, guardava o nosso umbigo. A avó guardava o umbigo também? Sim. Por que guardava? Não sei. Que agora não se guarda mais? Não, porque a mania, assim, que o umbigo da pessoa tem que guardar no lugar onde que não rola, entende? Porque senão a pessoa vai rolar. Tinha que ficar guardado ali numa caixinha, numa latinha, sei lá no quê, quietinho. Mas não enterrava depois de uma certa idade? Não, não tinha não enterrava. Um dia desaparecia, na mudança pra lá, pra cá. Mas ela não deixava ele rolando, tinha que ficar num lugar quietinho. Eu lembro que a senhora falou uma vez que a avó escrevia em cima da tampa de um baú, uma canastra o nome que a senhora falou, né? A data e o nome de cada filho. Quando ela morreu tinha uma caixa de madeira grande, assim, que ali tinha tudo que era, sabe? E tinha uma tampa e tinha um cadeado, um lado. Então, naquela tampa que ele guia em cima, tinha cada um filho que nascia, eles botavam ali a data e o nome. Porque vocês não eram registrados quando nasciam, era depois de um tempo. Eu fiz meu registro quando eu já devia ter, não sei bem, acho. Porque daí foi assim, ó, passava esses espertão, assim, da política, pra fazer os títulos das pessoas. E lá em casa eu lembro que eles fizeram o título, acho que de uns três de nós, na mesma época, pra votar. Eu acho que uns tinham idade, no caso eu, não tinha, era só com 18, né? Eu não tinha, daí eu lembro que o cara falou assim, era um cara de mancéis, eu acho. Ele falou assim, não vai mal, gente, aumenta até, não lembro, eu acho que eles aumentaram a idade, uns dois anos, eu acho. Então, a senhora não tem 72 anos, a senhora tem 70. Eu não lembro, eu não sei quanto, mas devia ser uns dois, mas eu lembro que eu era uma pirrada. Eles não podem ter aumentado muito também, né? Porque senão não ia passar lá no cartório, né? Daí, eles faziam assim, daí eles iam lá, pagavam, faziam o registro direitinho, depois, né? E o título pra gente poder votar. E não tinha, na época, não tinha problema com a justiça, de multa, essas coisas? Porque agora, nasceu, tem que registrar, né? Não, não. A gente fez o registro, cada um fez certo, foi de adoro. Ô mãe, e como era a casa de vocês? Era de tijolo, de madeira? A nossa casa, quando nós chegamos lá, onde eu lembro que nasceram os outros dois, meu irmão mais novo, que foi o Pedro e a Rosário, eu lembro que era uma casa de madeira bem comprida, assim, numa ponta, tinha, eu acho, uma cozinha de chão grande, depois, no fundo daquela cozinha tinha duas, dois quartos, e pra cá era de enfiar milho, de jogar milho e ficar as criação, sabe? Tudo junto com a casa? É, só que era na ponta pra lá, né? Outra coisa, tipo assim, construída, assim. Aham, um galpãozinho do lado. Quando chegavam os cargueiros de milho, a gente ia jogando tudo ali. Daí, depois eu lembro que o pai, que o meu irmão já era homem, ou falecido Adão, eles construíram uma casa pra nós de porão, casa de madeira de porão. Aí, mas eles, foi eles que fizeram tudo a madeira. Da onde que saiu essa madeira? Ah, a gente ia no mato, derrubava o pinheiro. Era alcária? Não, era alcária. Eu levava o pinheiro, fazia as toalhas no comprimento que você queria a tábua, mas com serrote, né? Fazia as toalhas... No serrote, mas usar alcária daquela época era muito grosso. Não, mas tinha, podia escolher, né? Ah, as mais novinhas? Eu lembro que o pai lascava as tábua tudo com machado, fazia umas, como é que diz, umas cunhas de madeira de lei, ia botando as cunhas assim, lascava tudo com machado, batendo com maio, abria aquelas tábua, daí elas saiam tudo desferpadas, né? Mas aí tinha a pleina, sabe que é pleina de mão? Sei, o pai tinha... Pleinava aquelas tábua. Eu lembro que o pai usava quando ele fazia móveis. Pleinava aquelas tábua, e o pai fez uma casa bem grande com aquelas tábua. As tábunhas eram feitas assim, no tamanho, eu acho que era mais ou menos assim. As tábunhas tudo plenadinha, lascadinha, empiava tudo ela pra secar, ela ficava bem retinha. Depois cobria a casa como se fosse telha. Hein? Não tinha telha? Era coberto com madeira. Se tinha lá no sítio, já não ia comprar. Mas mãe, não chovia dentro, como que encaixava tão bem a madeira? Não é encaixada, a gente vai ponhando... Põe água duas aqui e outra em cima aqui. Ah, água batia na de cima e corria. Mais duas aqui e outra em cima aqui. De elas fechavam, ficavam duas carreiras. Mas como que o avô tinha esse entendimento? Meu pai era muito inteligente. Meu pai não sabia ler, mas o pai sabia tudo. Nossa, mas esse formato de cobrir telha de casa, eu nunca ouvi falar. Mas a gente... Nós fazia tabunha e cobria a casa. Procure que tu vai ver. Mãe, quanto tempo levava pra fazer uma casa dessa nesse processo? Eu acho que não demorava muito, porque a gente trabalhava, além, fazia aqueles montos de tabu. Daí a madeira quadrada, no caso que a gente usa hoje, era comprada, era pegada madeira reta, cortada no mato, as madeiras reta, mas na mesma espessura e feita com madeira, com liça. Não era caibro, era palanque, no caso. É, toda no liça. Minha, que engenharia. A nossa casa estava muito grande, com suave e tudo. Também, mas eram dez filhos, mais dois adotados, mais o avô e a avó. Doze, quatorze pessoas? É, não foi a nossa casa. Daí nessa casa de madeira o pai fez uma varandinha assim, que é dois quartos da mãe nossa. O quarto das meninas ficava do lado do quarto da avó? Ficava o nosso, doze meninas, e deu esse piato, ficava só. Ah, o pai, o pai, eu sempre digo, às vezes o Maria vem dizer pra ele, o homem que eu conheci de verdade, só o pai. Nossa, mãe, não tem, não tem uma outra descrição parecida com ela, nunca ouvi falar. Não, nem mais. A sabedoria que ele tinha. E ele, tipo assim, Marisa, cinco horas da manhã, o pai estava de pé, ele levantava, tirava o leite pra nós tomar o café, fazia o fogo de chão. Ah, vocês não tinham fogão de lenha? Não, depois foi feito um fogão de tijolo lá, não tinha. O pai fazia um fogo de chão, botava um esticulateiro desse tamanho assim, que esticulateiro é uma lata que se põe a um arco, botava no fogo de chão. Daí botava, quando fervia, tirava dali, botava o pó, o café, deixava ali bem quente, já endossava, né, com açúcar, não ficava um pozinho, boia tudo de fundo. Ah, era o do tição? Hã? Era o método de colocar o tição dentro da lata? Não, não sei, não, acho que ele sabia, botava quando fervia o pó e deixava o tetinho ali, ali, tudo de fundo. Porque café tropeiro, se eu não me engano, eles usavam tição, né? Daí ele botava o leite pra ferver, o pai não bebia leite sem ferver, botava o leite ali junto com o café, pra tirar, o pai disse que era pra tirar, não sei o que. Falar em leite pra ferver, o gado usava medicação? Na casa não. Quando ficava doente, o que que dava? Quando o gado ficava doente, a gente ia no mato, pegava a casca adianta, é uma árvore, tirava as cascas, socava no pilão, moia aquela casca adianta, misturava no sal e dava. Pra peste, pra sei lá o que. E pra vocês, quando ficava doente, o que que usava? Nós só usava remédio de água, só, só. Cada doença tinha uma planta? Eu fui tomar remédio, eu fui tomar algum comprimido, sei lá o que, quando eu tava grávida de você, eu nunca tomei nada. E, e, remédio de verme, essas coisas, tudo no mato? Remédio de verme a mãe sabia, era um chá lá chamado Santa Maria, uma linha bem cheirosa. Ela pegava aquela linha que não tinha semente, moia, tirava a semente e dava pra nós com açúcar. E ela precisava tudo, era. Eu lembro uma vez, quando eu era criança, que a senhora usou, eu ouvia alguém usar querosene com açúcar. É, mas a mãe dava aquela ervinha pra nós em chá de hortelã, com vinagre, quando dava uma frisca, a gente ficava, né, a mãe fazia o chá de hortelã com umas gotinhas de vinagre. No caso, era aquela ervinha, Santa Maria, ela dava sempre, eu acho que uma vez por ano, não sei. Ela colhia uma baciada daquela sementinha, assim, moia, ficava sequinha, daí ela misturava com açúcar e dava um tanto pra cada um. Ela dispensava tudo de erva. Nossa, só essa erva com açúcar. Mãe, e a comida era feita no fogão além, no fogo de chão, então? No fogo de chão. Panelão de feijoada, panelão de aipim, sei lá, era tudo. E o café da manhã tinha pão? Não, o café da manhã que eu te falo, que a mãe fazia um reviradão de ovo, ou um reviradão de torresmo, ou um discurso mesmo pra tomar com café, mas aquele cozinhado, é, na cadeirãozão de ferro, ou o nego deitado, que eu te falei que a mãe fazia uma massa de milho, eu acho que tinha um pouquinho de mistura, eu acho que não tinha nada de trigo, uma massa de milho, mole, ela botava num caldeirão, assim, largava na beira do fogo de chão, em cima, puxava as brasas, largava ali, e daí enchia outra tampa de brasas, largava em cima. Pensa numa coisa boa, que ele ficava vermelhinho. Mãe, vocês matavam o porco? E aí, fazia carne de lata? Fazia carne de lata. Às vezes, quando não era porco gordo, fazia seca, sabe? Fichada que de porco, seca, deixava pousar na bacia pra ela ficar bem salgadinha, e depois, no outro dia, erguia assim, ela ficava bem sequinha. Erguia em cima do fogo de chão ou botava no sol? Não, não precisa ser no fogo de chão, nem no sol, ele deu ela, assim, ela ficou seca. E vocês faziam carne de sol? Só quando era de gado, aí tinha que fazer. Falar em carne de sol, o avô sabia mexer com couro de boi, lã de ovelha, essas coisas? O pai sabia, o pai sabia pelar a ovelha, lavar a lã, o pai sabia esticar um couro, esticar um couro é uma coisa bem difícil, sabe? Ter que saber botar as tacas, assim, pra ele ficar certinho, retinho, do mesmo tamanho, pra secar, porque daí a gente vende tudo, né? Ele vendia o couro de boi também? Qualquer bicho de cabrito, nós tínhamos muitos cabritos. E o que vocês faziam com a lã? Cabrito não tem lã. A ovelha que tem lã, né? A ovelha era usar tudo a lã, a gente lavava e lavava tudo. Fazia coberta? Não, a mãe fazia bacheiro. O que que é um bacheiro? Bacheiro é aquele que vai no longo do cavalo. Ah. Daí a gente usava aquela raiz de São João lá pra pintar, sabe, as lãs? É, fazia tinta com a raiz de São João. Que cor que fica? Amarelo, bem amarelona. Ah, a senhora me deu um acolchoado, trançado de lã que era amarelo. Ah, a gente pintava bem, pintava bem. Quando a gente queria vermelho, a gente pegava aqueles cachezinhos de pinheiro fininhos, ó. Aham. E deixava de molho, depois numa panela andava, depois servia, ficava bem vermelho. Aquela capinha que é fininha, ela já é bem vermelha no pinheiro. Daí ficava aquela cinta bem vermelha, nós pintava bem. Mas demorava pra fazer esse processo. Não demora, ela muda a lã, só pra não ficar branca, né, pra não encharcar. E o vô usava o couro de boi pra fazer, usar reio, que ele precisava? É, ele usava o couro de boi, eles faziam aquelas reatas, cortavam, assim, porque ele precisava muito, né. Ô mãe, religião, que religião que a avó e o vô eram? Pai e a mãe sempre foram muito católicos. Eles iam uma vez por ano numa missa, porque não tinha, né, não era uma vez por ano, duas vezes, que o padre aparecia lá na capelinha. Mas a gente rezava em casa todo, filho. Tinha a missa em casa, o culto de vocês, a novena? Quando eram as épocas especiais, a mãe fazia uma novena em casa, assim, ninguém sabia quase nem rezar, era um pai nosso lá, sabe? Não rezava o terço, então? Mas a gente rezava em casa, sabe? E tinha a grutinha que a gente visitava. Naquela época as pessoas tinham fé, sabe? Quando era a hora de rezar, assim, todo mundo ficava... Tinha reverência, tinha o temor das coisas de Deus, respeito. Era uma coisa assim, como é que eu digo, a hora de rezar, a hora de ir numa missa, era uma coisa... Não é que nem hoje, que você vai na igreja, assim, normal. Então, já virou um clube social, né? Era muito diferente. Mãe, quando morria alguém, tinha oração no velório? Como era a noite do velório, como era o enterro? As pessoas passavam a noite acordado, geralmente fazendo oração, rezando. Quando, noiteiro, a mesma coisa, a gente acompanhava rezando, porque era levado a pé, né? O corpo era levado a pé? Carregava, levado a pé. Carregava no quê? Ah, eles botavam as varas, assim, carregavam quatro, cinco. Era levado a cinco. Corpo exposto? Não, no caixão. Ah, tá, tinha um. E quem fazia esse caixão? A gente mesmo fazia. Sempre tinha um esperto lá que sabia fazer, né? E ele cobrava pra isso? Eu cansei de ver a mãe fazer mortaio, com os mortos, sabe? A senhora fazia, né? Eu lembro que a senhora fazia. Eu lembro que a senhora fazia, mas a mãe fazia sempre que ela sabia costurar. Eu lembro que a senhora fazia pros vizinhos aqui. Fazia, eu sempre fiz também. Mãe, a senhora lembra muita coisa do tempo que a senhora morava lá de comida? A senhora cultivou o hábito de fazer aquela comida por muito tempo? Depois que a senhora saiu de lá? O tipo de alimentação que a senhora aprendeu lá? O cuscuz? Tem muita coisa que a gente come que não é comum na casa das outras pessoas, né? É, eu procuro também comer até hoje, sabe? Só que hoje é tudo mais difícil, né? Eu lembro que quando a gente era criança, a senhora fazia cuscuz pra gente tomar no café. Vocês comiam inhame, batata doce, aipim? É, eu só comia, né? Era inhame, batata doce. E de verdura, era o quê? Serralha, caruru, essas coisas, tinha lá? Tinha, a gente usava serralha mais pra... O pai gostava da serralha mais passada, né? Na gordura, nós gostávamos mais salada. É, couve, alface, cestinho? Alface quase que não, Marisa. Coutinho, alface quase que não. Repolho? Repolho é uma vez por ano, só na época da que a gente usava, né? Se dá uma vez por ano, depois o repolho não dá muito direto, assim. É, esses doces que tem hoje em dia, mãe, bala, pirulito, essas coisas, vocês não tinham quando eram crianças? Não, mas fazia bala pra nós. Fazia? Nem fazia bala pra nós de banana, de caramelo. Nossa! Mas eu não comia essas coisas, não. Em época de festa, Páscoa, Natal, o que que vocês comiam de diferente? Minha mãe fazia pra nós sequilho, bolinho de sequilho. Fazia, sabe o, como é que eu digo, licor. Licor. Minha fazia licor pra nós sem... Cabrito assado. Minha mãe fazia licor pra nós sem álcool, pros adultos ela põeva álcool. Como que faz licor sem álcool? O licor, o primeiro, era feito com papel de coroa. Papel que é crepom, que eu sei de ver a mãe fazer pra furar a cor. Crepom, gente. Ela não comprava nada. A mãe fazia bala e fazia licor, assim, pra... Lata de corosena dele, licor. E botava papel pra dar cor. Ou então a mãe ralava alguma coisa pra dar cor no licor, sabe? Só pra não ficar... Não ficar branca. Daí o que que a mãe fazia licor? A mãe fervia algumas ervas aromáticas, como se diz. E deixava esfriar, fervia de um dia pro outro. No outro dia ela põeva o açúcar normal naquela erva e põeva alguma cor. Que tipo de erva? Ah, era... Eu não lembro de jeito, mas ela misturava muito casca de laranja, sabe? Suco de alguma coisa. Tinha casca de laranja sempre pendurada lá no... Ela fez de um monte de casca de laranja. Na época a gente... Uh, Jumarê! Na época a gente colhia aquele escravo... Como é que diz? Ah, aquele escravo que a gente colhe nos campos. Escravo da Índia. Tem aqui na serra? Tem, lá tinha aqui, não sei. Tem, não sei, tem ficava vermelho. A gente colhia aquele cravo, daí ela botava casca de laranja. Uma corzinha vermelha. Aquele cravo. Era umas coisas bem picantes. Gengibre ela usava muito. Sabe, fazia aquele tacho de chá, chave esfriar. Daí no outro dia tinha alguma cor, que ela tirava de alguma coisa. E o nosso ficava só docinha, né? Mas bem frio, e dos outros homens, ela ponhava cachaça. Tipo assim, acho que um copinho de cachaça, com dois litros lá. Não ficava curtindo, então? De um dia para o outro estava pronto. Não, pode curtir se quiser, mas eu lembro que a mãe fazia. Era o tipo de licor que ela fazia, nossa. Nossa. Mas era bem gostoso. Era a bebida diferente que vocês tinham. O refrigerante de hoje seria. E às vezes o pai fazia xarope também de cana, sabe? Torcia um monte de cana, fazia aquele xarope. Torcia? Torcido na mão ou ele tinha um processo? Não, ele ainda estava, não sei no que lá, ele torcia com a mão. Era um xarope de cana, ou é o caldo de cana de hoje? Ah, delícia. O mesmo caldo de cana de hoje. Com cana de boa qualidade. Aham. O pai fazia muito isso também nas épocas de Natal, de Sexta-feira Santa, gente, sempre, né? E de comer, o que a avó fazia diferente nessa época? Ah, a mãe fazia um monte de coisa pra nós, né? Fazia um monte de biscoito preto pra nós. Era muito bom o biscoito dela, com... O pai moia o trigo, daí pegava aquele rolão dela e fazia uns biscoitos pra nós, sabe? O rolão seria o quê? A farela do trigo. A farela do trigo. A farela do trigo. A farela integral, acho. Por isso que vocês têm tanta saúde, que vocês só comiam o bom dos alimentos. É, a farela integral, acho. Fazia os negros deitados, que nós adorávamos. Fazia batata doce assada. A gente tinha um forno lá de fora, de pedra, de barro, de batata doce, assava tudo. Ah, vocês tinham um forno de assar pão lá fora também? Forno que nós sofriamos, aquele forno que ele assava uma vez, caía aqueles barros, nós tínhamos que fazer barro novo e rebocar ele. Pra não ficar um buraquinho, senão não esquentava. Ai, fugia o calor pelo buraco. Ai, ai. Puxar o nó de pinhão, encher aquele forno. O nó de pinhão é um negócio que dura bastante pra queimar, né? É, joga a brasa, né? Uhum. E me revolto, porque eu penso, nós, pra comer um arroz, nós tínhamos que plantar, piscar na roça, socar, comer um aipim. Essa hora nós tínhamos que correr na roça, arrancar o aipim, trazer, lavar num rio, descascar e cozinhar pro almoço. Hoje em dia se pega congelado. Pega o arroz no pacote. Tem pessoas ainda que não fazem a comida porque acham difícil. Eu me revolto, sabe? Eu tenho vontade de... Eu não sei, assim, eu acho uma coisa... Eu fico... Quando eu vou no mercado que eu vejo exposto tudo raladinho e picadinho, eu fico pensando... Tudo bem que a vida hoje em dia tá corrida, que a mulher saiu pro mercado de trabalho e já não tem mais tempo de cuidar da casa como antigamente. Mas antigamente não se trabalhava fora, mas se trabalhava na roça. Mesma coisa. E era mais puxado, porque chegava em casa mais cansada. Mesma coisa. A mulher sempre trabalhou. Essa desculpa de dizer que eu trabalho fora não é desculpa. A mulher sempre trabalhou e muito. Eu sei a mãe, a mãe o tanto que ela trabalhou. Nós nascemos trabalhando. E nós fazíamos tudo o que precisávamos. Bem mais pesado e bem menos tempo. E você dormiu cedo, né? Uma vez o pai foi pra roça, eles faziam esses puxirão, acho que vinha quatro, cinco vizinhos ajudar quando tinha uma coisa apurada. E daí tinha que dar comida pra todos aqueles homens. E o pai disse pra mim, ó, tu mata aquele leitão lá cedo e faz pro almoço. E era eu e meu irmão. O leitão, não sei, mas ele era um leitão grande. Sim, mais ou menos. E nós... Matar, o meu irmão matou, porque ele era machão. Quem? O tio Pedro e o tio João? E daí quando foi na hora de pelar, nós não conseguimos pelar aquele porco. Nós não tinha prato. Nós ponhamos água muito quente, saiu o couro. Nós botar água fria não saía, pelo. Daí nós pensamos, o que nós vamos fazer? O que nós fizemos? Botamos aquele porco em cima de uma taba, tiramos tudo o couro. Meu, que trabalho! Uma cafiada lá, ó. Podia ter se cortado. O pai chegou, tava frito o porco na panela. Aí o pai disse, mas cadê a pele desse porco? Nós tiramos, não pudemos tirar o peito, tiramos o couro. Pensa em trabalhar. Aquele dia eu pensei, meu Deus do céu, o pai vai matar nós. Ah, ele gostou da ideia. Disse, tá bom, não saiu o pelo, vocês tiraram o couro, vamos comer. É que o vô levava em conta de que tinha que dar jeito da coisa. Tinha que dar jeito da coisa. Eu lembro que uma vez a senhora falou assim, que ele disse, se tiver, se perder um braço ainda tem o outro. Tem o outro, e se uma perna não anda, a outra arrasta. Mas tem que ir. Gente, se as outras gerações tivessem sido criadas assim, não tinha tanta gente à toa. Marisa, esses dias eu tava pensando, se as pessoas ainda tivessem menos um pouco do que as pessoas tinham antigamente na criação, não precisavam ter cadeia. Não. Porque antigamente não tinha cadeia. Quando um homem fazia alguma coisa errada, eles levavam lá num, não sei como é que se chamava, não era delegacia, e o delegado conversava e pousava lá, e no outro dia ia embora trabalhar. Sério? Tinha cadeia. E quem cometia um assassinato daí? E era só que fosse eu que matasse alguém. Uma coisa muito séria. Um outro lugar, mas era ensaieira rara. Daí eles tiravam do interior e mandavam pra, tipo, a capital, no caso. Não tinha cadeia. Eu conheci polícia, foi descasada. Tinha cadeia, não tinha polícia. Nossa, mãe. Não tinha, mas as pessoas só cuidavam do serviço. Não tinha tempo de malandragem, né? Não, ninguém deu de malandragem. Dinheiro o vô tinha, mãe, ou era trocar a mercadoria? Não, o dinheiro, ele tinha o dinheiro que nós conseguíamos fazer lá. Ele não tinha o dinheiro. Sim, mas fazia dinheiro com a mercadoria que vocês produziam? Fazia, porque eles vendiam, eu lembro que chegava o caminhão lá, você ia carregar de trigo, de milho, de feijão. Daí, claro que dava dinheiro, né? Mãe, vocês trabalhavam a ponto de carregar caminhão? Sim, mas nós carregávamos caminhão de milho, caminhão. puxado nos carregueiros da roça. Daí, quando estava tudo colhido, a gente perdia, né? Nossa. Isso, não tinha que ficar para comer o ano inteiro até colher de novo. Ainda tinha que guardar para vocês? Sim, tinha que guardar, porque tinha que tratar as criações, tinha que moer no moinho. Mas vocês trabalhavam muito? Muito, nós trabalhávamos muito. Nós nunca tínhamos tempo. Era trabalhar e pronto. Nossa. E ninguém reclamava, porque o pai citou bem assim para nós, ó. Na casa do bom homem, quem não trabalha, não come. E se alguém comer sem trabalhar, está comendo o sordoto, porque alguém teve que trabalhar para se comer. Então, você tem que ganhar a tua comida. Da onde que veio o vô? Aí? É. O pai era lá do... Lá do... Um lugar bem pequeno, que tem lá no São João das Palmeiras, lá nos Capundópolis. São João das Palmeiras, mas é aqui na serra ou é no litoral? Não, é lá na serra. E os pais do pai, eles dizem que eles morreram muito cedo. E os pais do vô vieram de onde? Até onde eu sei, eles vieram de lá. Eles morreram muito cedo. E o pai, mais os irmãos dele foram criados assim, nas fazendas, trabalhando. Eu conheci só o irmão do pai, o Patricio Gilgastião. Tinha uma irmã dele, não lembro se já era morta ou tinha ido para longe, porque a gente não conseguiu conhecer. E ele... Eu acho que ele aprendeu a trabalhar desde que nasceu quase, sabe? Trabalhando para sobreviver. Só que ele dizia que ele nunca pegou uma agulha de ninguém. Se um dia ele soubesse que um filho dele pegou uma agulha de alguém, ele dizia bem assim, ó, eu boto a mão de um seis e corto fora. Porque a mão que não serve para ajudar, que serve para fazer mal para alguém, a gente corta. Isso? Nossa, mãe. A educação foi bem severa. Só que o pai era amigo, sabe? Ele não batia na gente. Eu não lembro nunca que ele me bateu. Às vezes que a gente aprontava alguma coisa, ele chamava, fulano vem cá. Fez isso. Se dissesse que não, ele dizia, fala a verdade. Você tinha que dizer que fez. Confessar o que tinha feito. Se você fez isso, você não faz mais. Porque isso aí é assim, assim, assim. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, aquele outro. Então você não faz mais. Porque se você fizer, aí nós vamos ajustar. Os filhos faziam alguma coisa errada por não saber que estava errado e quando sabiam, não faziam mais? Não, a gente não podia. Eu acho que se fizesse outra vez, não sei nem o que ele fazia. Os filhos respeitavam o que ele dizia era a lei e... Meu irmão, a mão barbada, respeitava. Eles iam trabalhar nas fazendas. Eu ficava a semana inteira trabalhando. Foi o ciduadão, o teco. E dizia, pai, nós vamos trabalhar para fulano, né? Tal dia a gente vem. E o dinheiro do tio ficava com quem? O dinheiro deles, que eles trabalhavam, era o dinheiro deles. É? O pai não pegava o dinheiro deles. Eu me lembro que o pai do ciduadão comprava cavalo enciado, ele tinha aqueles cavalinhos. Ele sempre gostou de cavalo. Ele foi carreiro, aquelas coisas. O dinheiro que eles ganhavam, não tem isso. Mas e aí, essa mão de obra que eles iam fazer fora, não faltava para o voo? Mas o pai entendia que eles precisavam ter as coisas deles, né? Já tinham que começar a vida deles para casar, né? Eu fui trabalhar aqui na cidade. Eu era uma pirralha, uma merda. Eu vim trabalhar com uma mulher lá do sítio, que tinha um restaurante no Mercado Velho. Era uma porcaria. Antes disso, eu trabalhava com a minha irmã lá, ajudando ela a cuidar dos filhos. Tinha 10, 15 filhos. O pai também me andava a ir ajudar a trabalhar. Ficaram anos lá, trabalhando. Essa irmã que morreu, né? Morreu no parto. É, e eu vim para a cidade e eu era uma merda de uma menina. E o pai nunca pegou meu dinheiro. Mas aí a senhora ganhava pouco também. Ganhava bem pouco. Na época, foi exploração. Hoje ainda é. Bem pouco. Mas ele não ganhava mais dinheiro. E aí vocês foram saindo de casa e ele foi ficando sozinho? Todo mundo foi saindo. Quando o pai morreu, ele tinha o João Pedro e o... O João Pedro, a Lúcia e a Rosário. Mas daí ele diminuiu a plantação, diminuiu a produção dele? Aí eles trabalhavam mais, eles trabalhavam mais fazendo as coisas para os outros, né? Plantavam com a só que precisavam para comer, né? Sobreviver. É, daí diminuiu. Ô Marisa, mas você terminou no meio do nada. Você deixou a gente com gosto de quero mais. Estava gostando demais de você entrevistando sua mãe, viu? Você leva jeito. Parabéns, dona Maria dos Prazeres. Ó, gostei muito do jeito que a senhora falou, contando sua vida. Ó, parabéns. E espero que você continue. Eu não vou fazer propaganda do canal da Marisa, porque ela só tem um vídeo lá que não tem nada a ver com roça ainda. Então, Marisa, você dê prosseguimento a sua vontade aí de continuar entrevistando. Você leva jeito. Você tem uma curiosidade legal. É a mesma que eu tenho. E agora, lembrando sempre, filme com o celular deitado, porque você vai pegar uma imagem mais, né? Pegar mais elementos na imagem, tá bom? Ah, em tempo, Marisa. Essa comida, esse churrasco que a sua mãe tava fazendo, você podia pelo menos ter perguntado pra ela o que que era, né? Tá, e aí ia surgir mais história aí. Mostrado pra gente que carne que ela tava fazendo, né? Que jeito que é essa churrasqueira. Eu tenho certeza que ia rolar um monte mais de história. Aí mostrar pra gente, pra gente ficar com água na boca, né? Nossa senhora. Da próxima você lembra, né? Da próxima vez você lembra de perguntar. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pra vocês verem como que lá em Santa Catarina, né? No interior de Santa Catarina, a vida não era muito diferente daqui de São Paulo, né? Talvez mudasse alguma coisa nos nomes das coisas, mas assim... A vida era praticamente a mesma. Vivia-se muito parecido, né? É o nosso caipira, é o nosso sertanejo, é o nosso... Como é que se diz na Bahia mesmo? Esqueci. Tabarel. Tabarel na Bahia. Em outros lugares do Brasil, quem souber o nome, coloca aí pra gente nos comentários, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Vamos acordar esse povo com a viola. E aí Não玩 jesus. Um dia sorte, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.